E filmar aqui Viajar, valeu Imaginei das vidas da meia Manu, sabe? Oh Bicina Vovosinho Vovosinho não me quero oposição Bolivar contra o que? contra o Bruno viajar para a Petrópolis Victor pela maguação Benelio Vigilão de novo Vigilão de sombrenas vai lá para o bote Vigilão de sombrenas vai lá para o bote vale virosa Vigilão de sombrenas vai cabo grosso Vigilão de sombrenas Vigilão de sombrenas você e eu todos nós O que é isso? 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 O que é isso?